E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é o Lorde dos Games, trazendo um videozinho aleatório aqui só pra passar um recadinho, ih, olha o buggy, boa tarde vai morrer. Tá, peraí, vamos lá com esses caras aqui, carinha, não falei palavrão não, tá? E só pra dar um recadinho galerinha, que esses dias eu tô bem aqui dando uma paradinha nos vídeos, porque a situação aqui na minha casa não tá muito legal, assim, no sentido de tempo. E só pra avisar que mais tarde eu vou tentar fazer uma live, tá pras 10 horas. E sábado, a partir de umas 3, 3 e meia, eu vou fazer uma live de Prototype 1, vamos tentar fazer o jogo até zerar, do início ao fim. Conto com a presença de vocês aí. Conto aí com a presença de vocês, a presença de vocês é muito importante. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo o meu canal, que se inscreveram, pra agradecer muito a vocês. Não, isso aqui não é um video de agradecimento, mas... Não vale a pena... é, assim... Vale a pena agradecer, né, porque sem vocês, nenhum youtuber seria nada. Sem esses inscritos. Então, só sem agradecer a vocês mesmos, espero que vocês tenham comparecer a live de hoje à noite. Tô fazendo um jogo variável, parei um pouquinho com Darkseid. Tô trazendo Kingdoms of Amaloo. É um jogo muito bom de RPG. Curto bastante. E... Pelo que eu vi, o pessoal gosta mais de acompanhar a noite, eu acho que é porque a maioria estuda. A maioria estuda, sabe? Então, o sábado vai ser uma boa pedida pra trazer. Espero que essa aqui, sim, eu não dei direitos autorais. Parei de gravar os videos de... É... Parei de gravar os videos de... Dnc desde uma coisa que tá dando muito direito autoral. E... Tipo assim... Tem que sentir que não dá pra pular. Então... Espero que não dê direito pra coragem aqui. Ah, tem que ser pra... Então é isso, galerinha. Vou jogar um pouquinho aqui, desse aqui só pra me... deixar o vídeo curto, demais. Tchau. Tô até sem falar, eu não sabia o que falar agora. Gostei, primeiro jogo que toquei fogo no carro. O Prototype é um jogo muito bom, velho. Na moral, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Vou pular o pequeno aqui. É, eu acho que não dá pra pular. Blackwatch. PAiscalES EU DEFENDO 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 E... Conto com a presença de vocês na live de hoje à noite E a de sábado A live de sábado vai ser muito massa E a gente tem a carro Beleza Conto com a presença de vocês Que a presença de vocês é muito importante E ainda estou aprendendo Esse negócio de fazer Ferramentas de fazer live No Como é que eu posso dizer Eu não me adaptei muito Ao OBS não Tinha gostado bastante da De poder fazer live com a própria placa de vídeo Mas Está dando uns probleminhas aqui Por causa da internet Gostava bastante pelo fato que Ela já deixava o nome do jogo Na tela Todas as especificações do computador Sem eu ter que estar procurando Procurando, quer dizer? Vamos ver daqui do livro Está lá embaixo Então vamos lá Com a terceira E ultimamente também Acho que está sendo melhor Para mim Focar um pouco mais em live Pelo fato que dá mais view Entenderam? Tão Boga Porque você está correndo de vadozinho Tô achando já o local Cara, o bagulho está longe Cara, eu estou ficando aqui Então eu estou ficando muito cedo Achei o meu lado Tchau Estirizando aqui Tá, vou pegar esse lança-missil aqui. Boa! Vamos capturar o cara. Chuva! Vamos lá ficar aqui que serve. Beleza! Vou lançar mais um pouquinho aqui só para estender um pouco o vídeo. Então é isso aí, galera. É um pouco a presença de vocês hoje. Lá faz 11 horas. E sábado a partir das 3. Como eu posso dizer a Mega Live que a gente vai fazer. Vamos jogar Prototype 1 até zerar. É... Tem muita coisa para me preparar. Preparar os lanchinhos. Preparar os lanchinhos e tudo mais. Então muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Muito obrigado mesmo. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificação para saber toda vez que eu for postar o vídeo. E deixa aquele belo like. E se puder compartilhar o seu canal com seus amiguinhos. O tio aqui agradece. Tio Lorde. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Vamos se balar. Valeu, valeu, valeu. Tchau.